Eu estava andando pelo shopping, observando as lojas, e eu estava vendo como a tecnologia é fantástica. Hoje nós somos capazes de fazer roupas que durariam a vida inteira. Temos tecnologia para fazer um tênis ou um sapato que pode durar pelo resto da vida da pessoa. Assim como temos materiais que foram aperfeiçoados e que podemos construir utensílios que podem passar de geração a geração. Porém, cheguei à conclusão de que a gente não quer as coisas que durem. A gente quer as coisas que estão na moda. A gente quer o designer novo do momento. A gente quer a cor da estação. Nós queremos o objeto que está em alta. E assim, nós vivemos renovando e renovando e renovando. E aquilo que poderia se tornar algo extremamente utilizável, nós fazemos com que essas coisas se tornem superficiais e que não queremos que dure para sempre. Nós queremos renovar continuamente, renovar o guarda-roupa, reformar a casa, mudar todas as coisas ao nosso redor. Nós nos tornamos extremamente consumistas e superficiais. Por que eu estou dizendo isso? Jesus fala para os seus discípulos em Mateus capítulo 6, versículo de número 19. Que não acumuleis para vós tesouros sobre a terra onde a traça a ferrugem corrói, onde o ladrão escavam e roubam, mas juntais para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam, porque aonde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. O que o Senhor tem para nós não são coisas superficiais. O que Deus tem para nós não são coisas que a moda fala, que virou brega. O que o Senhor tem para nós são coisas duradouras e eternas. E Ele espera que nós possamos viver em prol das coisas que são eternas e não das coisas que são passageiras. O problema nosso é que nós tornamos coisas que eram para ser eternas e coisas que eram para durar pela vida toda como coisas também que são da moda. Casamento para a vida inteira? Não, não dá. Casamento para a vida inteira não dá. Nada dura para sempre, é o que nós dizemos. Nós fazemos de momentos coisas mais importantes do que coisas eternas. Às vezes você está trocando coisas que são feitas para durar por momentos bobos e banais. Vamos analisar as nossas vidas. O que Jesus Cristo tem para mim e para você, meu irmão, não é um momento. O que Jesus Cristo tem para mim e para você não é simplesmente uma sensação de um dia. O que Jesus Cristo tem para mim e para você é a eternidade. Onde está o teu coração? No momento? No prazer? Se você está olhando como o mundo, aonde as coisas que foram feitas para durar têm que ser renovadas a cada instante? Olha, querido, respeito, amor, casamento, comunhão, essas coisas foram feitas para perpetuar que você não entre no embalo do mundo e que você queira viver coisas que são duradouras na sua vida. Não estou pedindo para você utilizar a calça boca de sino, nem ficar a vida inteira com aquela batedeira vermelha, antiga. Existem coisas que têm que ser renovadas sim, mas o que eu quero dizer é que a nossa vida não está baseada nessas coisas. Existem coisas que foram feitas para durar. Olhe para estas coisas. Olhe para as pessoas. Olhe para o bom relacionamento. Olhe para a vida. E olhe para Deus. Porque o que Deus tem para mim e para você é eterno. Que a graça, a paz, o amor esteja sobre você. E que você possa pensar nessas coisas de uma maneira pura e simples. Fique com Deus. E até a próxima.